Bom pessoal, isso aqui eu não consigo entender. Só pelo fato do Biel ter ido no Hora do Faro divulgar sua nova música e ele ter reatado com a Thaís, esse antigo hater aqui do Biel que eu me lembro bem, que é o Rui Ricardo, olha só as coisas que ele veio falar do Biel. Nossa, de todos os haters que eu já vi, esse aqui foi o que mais destilou preconceito, sabe? Foi esse aqui. Nossa, olha só quantas coisas ruins ele disse do Biel, sem motivo nenhum, entende? Porque eles usavam a desculpa da época da fazenda pessoal, para dizer que o Biel era isso, que o Biel era aquilo, mas o Biel nem está na fazenda mais. O Biel simplesmente está vivendo a vida dele, está apenas trabalhando e aparecem pessoas para dizerem essas coisas ruins, sem motivo algum. Aí vocês vão dizer, nossa, mas vocês dizem que o Biel é santo. Nossa, se o Biel não fez nada. E as pessoas têm essa reação unicamente por ele aparecer na mídia, vocês vão dizer o que? Eu acho o seguinte, todos nós aqui que estamos aqui no canal hoje, nós sabemos muito bem a índole do Biel. E não é esse tipo de comentário aqui que vai fazer as pessoas pensarem ao contrário do Biel, mas esse tipo de comentário serve para uma coisa, para a gente ver como a inveja é grande. É isso, para isso que servem comentários como esse, entende? E aí E aí